A primeira coisa, tem três coisas, a primeira coisa, é a oração e o jujum, a oração e o jujum podem te facilitar e a profissão da minha relação com Deus. Aleluia! A primeira coisa, a oração e o jujum, te abrem, te abrem, te abrem, te abrem, te abrem, as fortes. Aleluia! Tudo o edifício celeste, todas as visões celestes. Aleluia! Amém! Ele pria de chen, é a oração de Jesus, tem uma força, tem uma força, e dá uma força. Aleluia! Mesmo que há de fã de tempestade Você ficará sempre de pé Aleluia E a segunda coisa L'huile A unção L'huile A unção Que pressão Isso apresenta A valor da divinidade De Deus em ti L'huile A unção Que pressão Isso apresenta L'énergie Isso apresenta uma energia Da divinidade Da glória de Deus E a unção E te dão Te dá Uma liga incroyable Te dá Uma luz E você não pode acreditar Aleluia A vida de Campo Descende da montagem E a vida nos diz Quando o mosejo Descende da montagem E o visão Descende da glória E a sua A cada uma A chão De glória A 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 glória Ele é teu cobre assim. Ele é no início. C'est Lui, o Degre, a resiressão. Ele é teu galêque. C'est Lui, o Degre, a marcha com os patriarcos. Aquele que marcha com os patriarcos. C'est Lui, o Degre, a marcha com os profetas. Aquele que marcha com os profetas. C'est Lui, a conduzir os apóstolos. Os apóstolos. Ele recebe Deus dos apóstolos e o Espírito Santo. O Degre, o Degre, a dit, moeve-moi. Ele é o Júlio. E o Degre, o Degre, o Senhor, on s'amène. Alleluia. Rebris ma coupe de bord. Encha. Ami, a calife. Écoutez, si le Seigneur, o Senhor, ébordal. Si le Seigneur, o Espírito Santo, Vient et te merda ta fille. Vient et permanecer à toi, Vila. Ta vie est rayonnée de sa gloire. A toi, a vu que ta chame de gloria. Ami, ami. C'est Lui qui t'amène à quel âge des limites. À quel âge tu te lèves à nos limites. Là, le pouvoir de la sorcerie de famille, ou de la famille, ils ont mis la limite. Et je mettais là une limite. Je mets l'encore des traversales. Le Seigneur, tu as fait un bel engagement. Il te fait passer. C'est ça que tu as parti dans ta place. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Il est sensible. Il est sensible. Amen. Pour ton problème, le Saint-Esprit est sensible. Nous vivons une période, on appelle ça, le perdon du Saint-Esprit. La dispersation de la Saint-Esprit. Nous vivons dans le temps. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Par du Saint-Esprit. É aquele que te leva em cima da tua inteligência. É aquele que te leva em cima da tua força. É aquele que te leva em cima da história da tua família. É aquele que te leva em cima da história da tua família. É aquele que te leva em cima da tua família. É aquele que te leva em cima da tua família. É aquele que te leva em cima da tua família. É aquele que te leva em cima da tua família. É aquele que te leva em cima da tua família. É aquele que te leva em cima da tua família. É aquele que te leva em cima da tua família. É aquele que te leva em cima da tua família. É aquele que te leva em cima da tua família. e você não tem a um sangue do Espírito Santo você não pode vencer o poder da fifusaria sem a opção do Espírito Santo a um sangue do Espírito Santo a um sangue do Deus não se arrumou não, não é limitado, amém o nome do Espírito Santo não é limitado, não é limitado, cambola de Deus a um sangue do Espírito Santo a um sangue do Espírito Santo não é limitado o sangue do Espírito Santo a fim do Espírito Santo o拍ação será permanente da tua vida Aleluia E a terceira coisa Lavagem dos pieds E a lavagem das pernas Amém O Senhor Jesus Cristo fez com os discípulos Pierre começa a mudar Ele começou e não rir Não, 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 Senhor, não me laver os pieds Você não pode me lavar os pés Amém Lavagem dos pieds, isso significa imitê E a lavagem das pernas Que quer dizer a humilidade Mas na humilidade A humilidade tem uma coisa que se chama Amém Para que possa te lavar as pernas Deve ter o amor Mas eu falo Lavagem das pernas Mas é uma outra coisa Mas é uma outra coisa Nós devemos nos ajudar entre nós E vamos nos ajudar uns aos outros E os irmãos Entre os irmãos E respeitar Nós devemos nos perdoar uns aos outros Mães das pernas Mães das pernas Mesmo no casal A Bíblia diz Mães das pernas Mães das pernas Mães das pernas Mães das pernas porque você, em você, você já disse o sabbat, a paz ou a presença de Deus em você você tem o sabbat que quer dizer a salvação e diz o ou a glácia ou o outro caso não compreende por a conhecimento que você te explica por conhecimento do Espírito Santo que você é você vai ajudar a procurar um equilíbrio a lavagem do Espírito a lavagem do Espírito a lavagem do Espírito a humanidade precede a glória a humanidade precede a glória você vai entrar na grande coisa você vai entrar na glória você vai entrar na glória a humanidade a humanidade você vai entrar na grande coisa Isso que vai te fazer entrar na glória ou na grande cor. Uma coisa que a Bíblia diz. Para você que entra na grandeza ou na grandeza. E não há igual a humildade de Deus. Deus resiste aos orgulhos. As coisas que Deus não ama. É o orgulho. O orgulho te põe a descer. A Bíblia é a fé. A Bíblia é a fé. Aleluia. Aleluia. Não foi o mensagem de Samaria. Não foi o mensagem de Samaria. Não foi a mensagem de Samaria. Não foi a mensagem de Samaria. A mensagem que eu já enviouiou. A mensagem que o pastor já enviou. 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 O pastor já enviou. Mesmo a questão é compartilhar com a benediction de Deus. O trabalho, o mariagem, o emprego, os amigos, tudo. A sua amizade, há 366 promessas de benediction de Deus. Há 366 promessas. Há 377 promessas. Isso significa que cada dia tem uma promessa de Deus e Deus. Se você quer fazer um, dois, três, quatro. Por isso que você quer pegar dois dois três ou quatro. É isso. Mas, em nome do dia. Você quer que você tenha a promessa de você. E por isso que você quer que você tenha a promessa de ser realizado. Cherche primeiro a os que você quer que você tenha a promessa de ser realizado. Há 366. 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 Aoralidade, em nome do primeiro. Dizem o primeiro. Expresivamente. Dizem o primeiro. Amém. Dizem o primeiro. na tua vida, é que tu mets o Senhor na primeira classe, mesmo se é um em primeiro lugar, ou talvez te ocupe de todas as coisas da vida, ou talvez te vá para o Senhor, Deus quando precisa de uma coisa, ou aproxima de Deus ou quando você tem tempo, Aleluia! qual é todo o estilo de vida? qual é todo o estilo de vida? est-ce que tu mets o Senhor na primeira classe? você mete o Senhor na primeira lugar? Aleluia! se te mete o Senhor na primeira lugar, qual é a tua aptitude para o Senhor? para todo o Senhor, quando você mete o Senhor na primeira lugar, 철ado? Então, a vida da oração vem a primordial, a vida da leitura da Bíblia vem a primordial. Chante, loue a Deus vem a primordial. A vida da oração vem a primordial. A vida da leitura da Bíblia vem a primordial. Talvez, você diz, mas eu? Quando eu tenho tempo, eu vou para a igreja. Quando eu tenho tempo, eu vou para a igreja. E, alaixe o Senhor. Vai ao Senhor. É a forma de ser cada chão de Deus. E a três maneiras de ser bem que o Senhor vai. Amém. Mestre o Senhor na primeira lugar. Mestre o Senhor na primeira lugar. É isso que te permite. É isso que te permite. Viver. 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 Viver no conhecimento de Deus. Amém. Amém. Quando você leva o Senhor na tua porta. Quando você leva o Senhor na primeira lugar. Quando você leva o Senhor na primeira lugar. Quando você leva a dar posição, homem na primeira lugar. Você verá. Viverá. porque você colocou o Senhor em primeiro lugar você colocou o Senhor no primeiro lugar Aleluia! porque você colocou o Senhor no primeiro lugar você colocou o Senhor no primeiro lugar e a benedicto vai te sugerir e a benção vai te acompanhar e a chercha a justiça de Deus e a recorrer a justiça de Deus Aleluia! a justiça de Deus é o que? primeiro lugar nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus que quer dizer? que quer dizer? Cristo Jesus ele recebeu o nosso pecado ele disse você é livre que quer dizer? que quer dizer?